Pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal Top Gameplay, estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay do Turok pessoal, esse jogão do Nintendo 64 Eu mudei novamente o formato de gravação, vou voltar com o aspecto da imagem para o 4 e para o 3 Porque eu tinha colocado ele esticado, não gostei muito não pessoal, ficou meio estranho Eu acho que a melhor forma de estar capturando esses consoles antigos é dessa forma mesmo Quando é emulador até dá para deixar esticado, mas quando eu estou capturando diretamente do console e não estou usando emulador Fica estranho esticar a imagem, não fica legal não Então bora aí pessoal, quem não é inscrito, é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para estar ajudando Quem já é inscrito, é inscrito, deixa o like, comenta o vídeo aí, compartilha Bora então Se começar a dar algum problema aí na imagem, eita pessoal, eu vou estar corrigindo Porque essa minha praquinha de captura aí, ela gosta de começar a dar freak né, então tem que ficar esperto aqui pessoal Vamos lá, então estamos no nível 8 né, deixa eu dar uma olhada aqui tá O que que temos aqui, como eu disse tá, vamos, o vídeo vai estar editado aí tá pessoal, não tem como eu estar trazendo sem edição essa gameplay aqui, fica bem difícil Caramba, acertei eu mesmo, que burro Ah vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que tem nessa fase aqui, ah não, esse elefante aqui de novo não pessoal Não vai ter jeito não, não vai ter jeito não, vamos morrer Ai Aquele elefante não vai entrar não né Eu já estou com 5% de energia, esse é difícil eu conseguir sobreviver aqui, opa, deu mais um pouquinho Tem algumas armas aqui, tá pessoal, que apareceram aqui, porque eu tive que usar um Um cheat aqui tá pessoal, porque deu um pau aí na minha gravação, aí no meu save, eu perdi as armas tá Eu tive que usar esse cheat aí para não ter que voltar tudo de novo desde o começo lá tá, porque senão ia demorar demais aí Só explicando aí, porque que apareceu algumas armas diferentes Ah não, tá de sacanagem comigo ter mais um desse aqui Ah, eu vou até testar aquela arma, vamos ver o que que faz aquela arma Não, não, nem apareceu aqui, eu nem testei ela Ela é boa, ruim Ah, filha da mãe, ai Não, acho que me detonou Crisome né Nossa senhora Caramba A arma é uma apelação só pessoal Meu Deus Vamos lá, vamos dar uma explorada nesse mapa aqui Caramba, quanto de energia eu estava Caramba Caramba,idão Perseguem, tudo bem Caramba Caramba Ai caramba, viu? Uau, porque trocou? Caramba! Caramba, o que está me atingindo aqui? Caramba! Caramba, o que está me atingindo aqui? 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 Caramba! Caramba, o que está me atingindo aqui? 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 Caramba, o que está? Caramba, o que está me atingindo aqui? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto